Tecno-socialismo Como a desigualdade, a inteligência artificial e a mudança climática anunciarão uma nova ordem mundial, de Brad King. Este não é um audiobook da obra, mas uma análise em que faço observações e comentários sobre aspectos importantes do livro. Não descarta a necessidade da leitura da obra no seu todo e também não reproduz as opiniões do autor. Pode coter ilações, comparações ou exemplificações para com a cultura política do dia ou eventos atuais. É uma tradução minha do original em inglês e pode conter pequenas incorreções, mas que não interferem no entendimento da obra no seu conjunto. O autor é australiano e futurista. Seu campo de pesquisa envolve mercado financeiro, indústria 4.0 e inteligência artificial. Foi premiado na Rússia e recomendado até por Xi Jinping, o líder chinês. Está no rol da fama da Fintech, uma referência de honra no setor da indústria global. Quanto ao livro, o autor propõe uma perspectiva de mundo e de futuro em que tecnologia, política e economia convergem para uma única e mesma finalidade ou direção. A de criar um novo mundo, ou uma nova ordem, onde segundo as premissas do autor, não será baseada no acúmulo, mas na distribuição de riquezas. Será igualitário, sem discriminação e de respeito à natureza e aos animais. E olhando assim, faço eu uma observação. Até parece a descrição da Nova Jerusalém Celestial. Um novo Jardim do Éden revitalizando, mas no fundo não passa do mesmo e velho comunismo vendido em nova embalagem, mas com todos os seus esquemas de controle, totalitarismo e manipulação de sempre. É o passado, como da antiga União Soviética, mas sendo apresentado com o nome de futuro. E não obstante, é isso que Brad King faz nesta obra. Chama de futurismo aquilo que é um retorno do passado. Um velho numa roupa nova e perfume francês. Continua sendo um velho vestido de roupa nova. Mas essa conversa não se originou nesse autor. Harari, o profeta do caos, fez as mesmas previsões e chamou de evolução do homens sapiens. Zizek, também deliberou sobre esse resplandecente futuro do passado e denominou de comunismo 2.0. E o infame Klaus Schwab também escreveu a respeito e disse confiante que se trata de um novo normal, de um great reset. E aqui, pois, Brad King denomina de tecno-socialismo e alega ser uma sociedade do futuro totalmente automatizada e onde todos tenham moradia, educação e serviços básicos de saúde e de alimentação. Mas a chave dilucidativa disso tudo é que para se obter esse incrível e perfeito paraíso na Terra, a humanidade terá de sacrificar suas liberdades individuais e aderir a um tipo de existência grupal, como numa colmeia humana, ou um enxame digital. No entanto, quando escrevem livros desse tipo, esses autores estão tentando encobrir de remendo novo o velho vestido rasgado e sujo que vestiu diversas nações no mundo, ou que ainda veste algumas como Cuba, China, Coreia do Norte e Venezuela, tentando forçar as refutadas teses de que o capitalismo é mau, o cristianismo é opressor e o homem branco hétero é o próprio capeta encarnado. Veja, pois, que o autor conseguiu juntar na mesma narrativa Trump, o Brexit, Boris Johnson e Bolsonaro, relacionando-os às mesmas cansativas acusações que a mídia faz desde os anos recentes até agora. E por esse trilho, o autor dedica os principais parágrafos a argumentar, mostrando como o mundo é injusto, desigual e elitizado. Isto é, conformatado para privilegiar uma elite branca capitalista e oprimir as minorias e blá, 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 blá. Toda conhecida injeção de linguiça marxista, que culpa o espantalho do imperialismo norte-americano, ou estadunidense, como gostam de dizer, que adoram chamar desse nome, e todos os demais, bodes expiatórios, a cultura cristã, a família tradicional, a classe média trabalhadora, e nem mesmo dá para chamar de original o fato dele utilizar o álibi da Covid-19 para sugerir uma nova ordem mundial, pois Klaus Schwab já fez isso antes dele, escrevendo até dois livros com essa retórica. Mas mesmo assim, por diversas páginas, umas 20 talvez, Brad King faz uma série de elucubrações, mostrando dados do CDC americano, da OMS, e do próprio Fórum Econômico do senhor Schwab, para corroborar que a pandemia aumentou a injustiça e desigualdade social, e piorou a qualidade de vida das minorias em todo o mundo, e, como é a intenção, o autor preconiza as mesmas pretensas soluções dos globalistas da ONU e das Big Techs, a do estabelecimento de uma nova conjuntura social a nível mundial. E aqui ele entra então no esboço do que, a seu ver, deverá ser essa nova ordem, uma estrutura global planejada e administrada por inteligência artificial. E a ideia nuclear que justifica esse modelo de gestão não humana, é que os seres humanos são corruptíveis, e levados por interesses pessoais que os faz sempre desviar para jogos de favorecimentos, dele próprio ou de terceiros, à custa de recebimento de propinas e por aí. Enquanto que a máquina não está sujeita a suborno, a desvio de conduta ou chantagem, ela não tem emoções humanas, por isso sua aplicação da justiça e seus julgamentos seguiriam em tese a justiça, a razão e as leis estabelecidas. Tudo muito lindo à primeira vista, mas ninguém que quer vender um carro ruim diz que o motor está prestes a pifar e nem fala dos defeitos que o veículo possui. Sobre espaço apenas para exaltar as qualidades do produto e vender o gato como se fosse lebre. E o autor faz bem esse serviço de vendedor trambiqueiro, quando cita dados estatísticos que, à primeira vista, demonstram o estado caótico do mundo e a necessidade de uma paralisação e reinicialização do próprio mundo sob o novo modelo de gestão, pois esse, segundo ele, já está falido e caótico. O número de moradores de rua aumentou para mais de 2,5 milhões desde a pandemia de SARS-CoV-2, mais de 10% da população mundial está morrendo de fome, diz ele em outra deliberação alarmista. E então, ele segue essas concatenações para emocionar o leitor e convencê-lo de que uma nova ordem global é necessária para refazer ou remodelar o atual sistema de coisas. Todavia, seja qual for o novo modelo de mundo que se crie, se for administrado e conduzido por mãos humanas, ele tende a falhar assim como o atual. Pois os seres humanos são tendenciosos e parciais por natureza, diz Brad King. Assim, o novo normal que funcione para todos é necessário que seja regido por um ente não sujeitado às emoções, e só a tecnologia pode fornecer tal entidade capaz e dotada das mais altas habilidades técnicas e psicodinâmicas, mas sem as habituais fraquezas humanas. E para coroar suas falácias, Brad King defeca a seguinte afirmação. A democracia moderna e o capitalismo falharam com a humanidade e, portanto, devem ser revisadas e substituídas. E eis que, finalmente, ele tira a máscara e mostra para que veio e ataca, sem meios termos, a base econômica ocidental, dizendo, então, que a política, o mercado e o capitalismo, desenfreado, não podem resolver os problemas mundiais. E sua proposta, então, é de que deve-se haver uma coesão entre elementos do mercado capitalista e dos princípios marxistas. E esses dois, conduzidos pela grande mãe tecnologia. E ao deliberar isso, ele ilustra sua fala com um gráfico em colunas em que o eixo horizontal marca os anos de 1910 a 2010. E o eixo vertical destaca o percentual de 25% a 50% de variabilidade na escala de aumento da desigualdade, tomando por base o grande vilão, os Estados Unidos. Só esqueceu que o brilhante autor Derry Hurth já tinha nos alertado em seu livro. Como mentir com estatística? Que existem três tipos de mentiras. As mentiras, as mentiras deslavadas, e as estatísticas. No capítulo 5, ao falar de gráfico exagerado, ele discorre que uma mesma figura estatística pode servir para finalidades diferentes, e até opostas entre si. Os mesmos números ou dados, diz Hurth em seu livro, servem para praticamente tudo. Exaltar qualidades positivas ou desqualificar um produto, serviço ou uma pessoa. Também podem prever uma tendência de aumento de uma coisa ou a redução de uma outra coisa, como olhar o copo meio vazio ou meio cheio. E de acordo com o que você está querendo convencer o público de que a escassez devido ao copo está pela metade, ao invés de cheio, ou de que a estabilidade e equilíbrio por ele está na metade. E assim, os números vão mostrando aquilo que o avaliador ou o intérprete do gráfico queira mostrar. Gráficos lineares, por exemplo, também é uma concatenação do autor, possui a característica de transmitir emoção, chocar o leitor, levá-lo a agir, ou seja, contém em seu aspecto visual um teor de dramaticidade. Tudo calculado para que essa finalidade de causar impressões abstratas e probabilísticas consigam efetuar, então, a manipulação pretendida. E junte a um gráfico, assim elaborado, as expressões verbais corretas. E se terá, então, uma ferramenta imbatível de persuasão das massas. A descrever, na comparação, um inexpressivo aumento de 10% numa estatística, dizer, por exemplo, que tal coisa subiu colossais 10%, ao invés de dizer apenas que algo subiu 10%. O impacto visual tem mais efeito quando acrescido da maneira dramática de ser apresentado no gráfico. E se quiser causar um efeito de frustração no público, basta que use o adverbio ou adjetivo no lugar certo. Tal coisa subiu somente 10%. Tal coisa teve apenas uma pequena elevação de 10%, etc, etc. Outro autor, Charlie Say, também faz boas considerações às possibilidades de erros e manipulações em dados estatísticos. Na sua obra, Os Números Não Mentem, como a matemática pode ser usada para enganar você. Ele ressalta, em especial nos capítulos 7 e 8, Realidades, Paralelas e Propaganda Baseada em Números, e também no anexo A, no final do livro, nomeado Erro Estatístico, que valeria até um bom debate explaná-los, mas fugiria um pouco do foco principal dessa análise e delongaria desnecessariamente esse áudio. Mas, então, retornando a Brad King, ele segue suas diarreias marxistas, acusando o malvadão Estados Unidos de terem criado o mal econômico financeiro atual. E na visão do autor, é a opressão, justiças e desigualdade socioeconômica entre ricos e pobres, quando permitiu que cartéis empresariais formassem monopólios de mercado restrito a seletos grupos ou corporações. Ou seja, que poucas e exclusivas empresas se fundissem para dominar mercados específicos sem praticamente concorrência. Isto nos mercados de petróleo, farmacêutico, de bebidas, de alimentação. Mas, eu acho uma hipocrisia. Isso é eu dizendo, né? Porque antes de esquemas como esse virarem a regra do jogo, quando ainda Monsanto lá atrás enfrentava duras batalhas jurídicas contra fazendeiros para patentear o uso de pesticidas e, em seguida, também dominar o mercado de produção de sementes, na época em que monopólios industriais ainda eram um processo embrionário, os mesmos bonecos de fantoche comunista faziam as mesmas acusações anticapitalistas contra o malvadão Estados Unidos. Ou seja, com ou sem monopólio, ou pequenos grupos controlando este ou aquele setor do mercado, o ímpeto anti-imperialismo do gado marxista para com a nação norte-americana era o mesmo. Eles continuaram como o mesmo discurso, só adaptando o objeto de referência. Ou esses ativistas acham que antes a política de livre mercado era boa e só agora ficou ruim. É só cafajestagem dessa turma, isso sim. Mas nessa vibe, digamos, Brad King descreve com claro entusiasmo que um novo modelo econômico deve surgir para corrigir a rota atual do capitalismo, que, segundo ele, é única, exclusivamente, o crescimento financeiro da empresa sem se levar em conta os interesses da comunidade cidadãos aonde essas empresas estão instaladas. E nesse discurso de bombocinho virtuoso, o autor alinha seu pensamento às diretrizes da ONU e do Fórum Econômico Mundial, quando, através das 17 ODS, Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, premedita subjugar empresas e instituições privadas a militarem pela causa LGBT, climática, anticapitalista, afirmando coisas como combate à fome e à pobreza, sustentabilidade, combate à desigualdade social e a tal economia verde que, sob o álibi de cuidar do planeta e das pessoas, impõe restrições de comprar e vender, regular as liberdades individuais, impor sanções, taxação de impostos, censura, prisão e todo tipo de inferno sobre a vida das pessoas, dizendo que está salvando o planetinha, ou os pobres, ou as minorias, sei lá mais o quê. E tudo isso que Brad King postula e faz parecer original, inovador e ungido com muita luz e muito amor ao próximo, na verdade, se trata do encadeamento das próprias metas da ONU. E antes disso, do Fórum Econômico Mundial, conforme se vê nas palavras e ideias do próprio fundador, o senhor Klaus Schwamm, que expressou isso claramente em suas obras A Quarta Revolução Industrial e, mais ainda detalhadamente, no livro Posterior, chamado Aplicando a Quarta Revolução Industrial de 2018. Neste, ele discorre, por exemplo, das páginas 65 a 88, o capítulo 3, sobre a ideia de incorporar o que ele chama de valores sociais a toda questão de desenvolvimento tecnológico e outros das empresas. Na proposta de Schwab, as empresas e corporações que geram empregos e movimentam o mercado e o capital devem, dali pra frente, passar a olhar para a sociedade na perspectiva social e não mais apenas econômica, de produção ou de potencial técnico, tecnológico. E nas páginas 72 e 73, ele conclama às instituições de mercado capitalista a um acordo ou pacto de valores baseado nessa perspectiva de bem-estar social das massas. E no final dessa novena toda, ele expõe para o leitor ou profetiza com toda a hipocrisia que lhe é própria, que se, então, construirá um mundo novo, mais justo, generoso, sustentável, sim, com certeza. Mas na página 81, o Schwab resume isso dizendo que quaisquer sistemas econômicos criarão incentivos que influenciam os valores e objetivos sociais, o que quer dizer em outras palavras que as empresas e instituições que quiserem continuar a existir nesse novo normal que o próprio Schwab tenta criar junto com a ONU, deverão aderir à agenda social sustentável e inclusiva que eles mesmos, a ONU e o Foro Econômico Mundial, criaram e agora impõem aos países do mundo. O capitalismo não conseguiu evitar as grandes crises que enfrentamos, nem a desigualdade ou as pandemias, é o que diz Brad King totalmente em consonância com as afirmações globalistas do senhor Schwab e o que aqui ele chama de tecno-socialismo nada mais é do que o que Schwab enseja na página 321 de sua obra já citada de que as empresas devem reformular seus modelos de desenvolvimento tecnológico, redirecionando o foco do puro desenvolvimento técnico de seus produtos e serviços para uma postura de busca do bem-estar social. Nossa, que lindo! Que emocionante o coração que só falta pular para fora do peito com tanta demonstração de amor pela humanidade. Mas tudo isso só mostra que o escopo ou o alvo mais abrangente seja de Klaus Schwab da ONU das Big Techs e de autores como o Brad King não é outro senão disseminar uma agenda de totalitarismo onde os supostos bem-estar e igualdade social não passam de novas palavras para velhos paradigmas que Calmarcos, Staley, Pol Pot, Fidel Castro, Mazedong, Hugo Chaves, Luiz Inácio Lula da Silva todos já tentaram ou ainda tentam por aí implementar só que alguns de maneira e em termos menos delicados e mais brutos direitos. O que eu acho curioso também é que autores como Brad King são enfáticos quando se trata de esculhambar o capitalismo, o imperialismo americano e tudo o que tem no ocidente. Mas eles já não têm o mesmo entusiasmo para recriminar a China, Cuba, Venezuela e decretar que o sistema político-econômico desses países desrespeitam os direitos humanos ou as liberdades individuais, o que evidencia que seja sobre o eufemismo de novo normal, nova ordem ou tecno-socialismo, no fim só se trata do mesmo hipérfido Estado Democrático de Esquerda que seja na versão clássica como prevista por Orwell em 1984 e em A Revolução dos Bichos ou na sua expressão upgrade futurística como em Huxley na obra Admirável Mundo Novo, o fato é que quaisquer dos 50 tons de comunismo culmina em escravidão, em fome, campos de concentração, valência de empresas e igualdade de todos na miséria. Mas uma coisa é certa, eles criam a demanda para vender o produto, eles fabricam a necessidade para oferecer a solução do problema que eles mesmos criaram. Ao apontar as crises e falhas no sistema econômico, na conjuntura política e no escopo social, os marxistas só estão ressaltando os hematomas no corpo que foi espancado por eles mesmos. Quando o país então elege um governo pragmático e que foca no desenvolvimento do aquele país, a classe política esquerdista se levanta e obstrui todas as pautas daquele governo. Inclusive as que poderiam reduzir os impostos, diminuir a violência, trazer investimentos para a nação e gerar mais empregos. Tudo fica travado dependendo de votação, de apreciação na casa legislativa ou fica embargado por alguma medida arbitrária de ativismo judicial de algum juiz ou promotoria pública. Enquanto que a mídia progressista ataca por outro flanco assassinando a reputação do governo ou de seus ministros para que o desgaste de sua imagem viabilize a gestão dele na pasta e quando tudo então fica travado e a máquina pública mergulha em caos e estagnação, os mesmos que provocaram a bagunça culpam o modelo econômico capitalista ou livre mercado ou as instituições da família e igreja usando como borde expiatório para o mal que globalistas comunistas e movimentos ideológicos como o feminismo e LGBT produziram. Haja saco para aguentar essa landainha. Mas veja por exemplo a deslealdade do autor quando diz que as gerações Y e Z não estão mais preocupadas em ganhar dinheiro ou melhorar de vida porque viram seus pais em apuros financeiros na crise de 2008 e na pandemia de 2019. Mas essa alegação não possui lastro na verdade é só um construto linguístico que visa justamente estimular os jovens a não buscarem sucesso pessoal ou financeiro fazendo-os crer que nem o outro jovem está buscando mais isso que todos já desistiram que é em vão lutar na vida e daí esses meninos influenciáveis e tolos caem na falácia e vão prolongando sua estadia na casa dos pais até os 40 ou mais anos de idade com medo de enfrentar as dificuldades e dores que todo processo de crescimento requer de quem se propõe a amadurecer e a evoluir e a achar o seu lugar no mundo junta-se agências de notícias seriados da Netflix estendendo eu aqui a comparação novelas da Rede Globo jornal nacional e políticos do PT todos bombardeando 24 horas por dia a cabeça das pessoas com mensagens e afirmações de que o capitalismo é mal o branco o hétero rico é satã encarnado ser rico é ser burguês opressor todo rico é explorador do pobre etc e quando então as pessoas passam a rejeitar a riqueza e a se acomodar na pobreza então vem esses mesmos e as chamam de jovens em desalento e culpam a heteronormatividade o capitalismo e a religião cristã de terem feito isso a eles primeiro eles quebram as bases da casa depois culpam o engenheiro quando a residência desmorona o erro não foi no projeto ou dos materiais usados na obra mas dos revolucionários que foram lá destruir os alicerces e colunas da casa há muitos progressistas fomentam o divórcio a liberação sexual a criação da discórdia entre homem e mulher estimula o consumo de bebidas e drogas aplaudem mulheres criando filhos longe do pai perseguem e corrompem os valores cristãos chamando-os de retrógrados ou de castradores das liberdades e quando enfim a sociedade se destrói e a juventude perde a identidade os referenciais se tornam-se fraca insegura os especialistas em criar espantalhos vão pra mídia dizer que a sociedade é vítima do sistema patriarcal e hétero capitalista opressor normativo sei lá mais o que poderia ser um filme de comédia trash se não se tratasse realmente de um plano sórdido e de longo prazo de destruir tudo para que as cinzas então permitam-se construir um novo mundo só que muito pior do que esse né mas como o assunto é longo e desviaria do cerne do livro em questão que é o tecno-socialismo eu deixo recomendado algumas obras que tratam especificamente sobre jovens adolescentes e a cultura atual e ilustra sua forma de ser seus hábitos conflitos interiores ponderando até possíveis soluções para esse contingente juvenil cito a obra geração morta do autor Daniel Walters que é escrito em forma de ficção mas que bem aproveitado pode fornecer boas reflexões para jovens meninos e meninas porque a história conta de uma sociedade onde adolescentes mortos voltam à vida como zumbis e passam a viver e interagir com os vivos normais esses adolescentes então tendem a aprender a lidar com o mundo que não os entende e que não está preparado para eles alguns desses zumbis juvenis vão tornar-se então vingativos e amargurados querendo uma revolução zumbi para que a igualdade e justiça social ocorra entre vivos e semi-mortos outros se afogarão nas drogas para superar a rejeição social dos vivos e há aqueles que ficaram doentes em depressão por não terem força interior para suplantar seus desafios são os jovens zumbis em desalento também eu cito o livro não aguento mais não aguentar de Ellen Peterson também voltado a tratar sobre os governos e adolescentes sobre os jovens aliás e adolescentes a partir da geração millennials que discute os dramas existenciais das novas gerações no século 21 e por total falta de aptidão e força de vontade vê o mundo comum uma grande e inútil bola de merda a faculdade é uma bosta inútil o trabalho cansativo e pouco compensador uma merda também os pais e adultos em geral outro grande saco de merda não é assim que eles dizem e nisso só salva a tecnologia nos quais essa geração mergulha e faz dela seu anestésico mental para não pensar nem lidar com a realidade e além desses eu indico a obra inércia a geração Y no limite do tédio de Melissa de Miranda o qual também a temática é a geração de jovens e adolescentes da nossa época e os capítulos que mais enfativa a leitura são fora de controle válvula de escape e os entorpecentes virtuais na segunda parte do livro a hortinha egocêntrica na terceira parte e uma superficialidade absoluta na quarta parte do livro infelizmente também não há como eu comentar aqui cada um desses pontos mas eu deixo fortemente a indicação dessas leituras críticas a respeito dessas obras e Brad King retornando ao livro Tecno-Socialismo preconiza além do que já foi exposto que a geração jovem de agora também não pretende ou não busca ter suas casas próprias ou apartamentos a inclinação dele segundo Brad King é a consciência ambiental que os impele a pretender e a optar num futuro próximo por moradias compartilhadas onde diferentes pessoas compartilham do imóvel sem ninguém possuí-lo e também estão abrindo mão de terem carros preferindo uma vida mais saudável pedalando bicicleta sei lá que é menos poluente mas se você observar bem como na assertiva anterior que Brad King fez esse discurso não é uma constatação da realidade mas uma propaganda de tudo que a agenda 2030 prescreve e quer implantar ou seja que todo jovem como todo ser humano em suas faculdades mentais normais quer sim possuir e conquistar propriedades bens e uma vida confortável e próspera é o ritmo natural das coisas pois esses instintos estão na nossa base existencial e foi o que geração após geração impulsionou a humanidade a atravessar oceanos a desgravar terras longíquas inóspitas a fim de conquistar algo melhor para si tanto no sentido material quanto da própria realização pessoal de sentir orgulho de se gerar um bem maior para o mundo e se hoje jovens meninos adultos estão abrindo mão desses instintos não é por opção e por consciência humanitária social ambiental nada disso mas por influência ideológica eles estão sendo doutrinados desde os bancos escolares e por meio de entretenimentos como filmes e cultura geral a acomodarem-se a esperado o estado a bolsa a cota o auxílio e tudo o que precisarem e também a odiar a livre iniciativa e o empreendedorismo sendo também ensinados a perseguir e militar contra quem tenha sucesso ou mérito em alguma coisa veja você que isso eu exemplificando que como todo lugar por onde os jovens passam eles têm alguma crítica a fazer cada coisa que vem na internet cada pessoa que eles veem fazendo algo criando algo que eles não tiveram antes a iniciativa de fazer esses jovens são hábeis a corrigir a apontar defeitos a exigir que seja feito melhor o som está alto o volume está baixo a cor não está perfeita a voz não está adequada a sua sua dicção você ri você fala assim você faz assado tal coisa deveria ter sido daquele jeito isso ou aquilo tem de ser assim o assado e assim ele se comporta como especialistas em tudo tendo uma opinião sempre crítica e ríspida ou de deboche para tudo e para todos porque no fundo só odeiam por odiar como cobras que mordem e lançam veneno a quem quer que passe por perto porque aonde vão se sentem o tempo todo inseguras e ameaçadas mesmo quando a pessoa é um biólogo por exemplo e está só tentando resgatar a cobrinha de uma situação de perigo de uma floresta que está incendiada de caçadores ou de porque a própria cobra está ferida por predadores e precisa de cuidados mas as cobras as serpentes elas espelam veneno porque é a única coisa que cultivaram dentro de si e só para finalizar então o raciocínio e exemplificar com o episódio da comédia da vida real dia desses por aí nas estradas da internet eu próprio me deparei com um historiador de viés marxistas expondo narrativas sobre a cultura espartana e outras e nos comentários eu deixei uma opinião e logo os cães de guarda do marxismo cultural vieram me contrapor e na conversa eu apresentei a bibliografia que eu estava me apoiando para aquela minha opinião fontes primárias inclusive que como professor eu havia estudado algumas em inglês italiano outros até em francês mas então um dos meus contendores quis vencer o debate dizendo que não acreditava em livros e que ler não tornava ninguém mais informado ou mais inteligente ou nada disso e que ele próprio não tinha lido nenhum livro sobre o assunto mas que sentia que a verdade deveria ser aquela mesmo que ele acreditava e não a que eu estava dizendo concluindo lançar pérolas aos porcos é um trabalho inútil a cobra peçoienta só tem veneno para distribuir e é isso que ela faz dissemina rancor inveja ódio gratuito por onde passa porque é isso que ela foi treinada para fazer nas salas de aula e pelos exprimos de filmes como Netflix em grande parte dos jovens atuais portanto o que predomina é o ego o ódio a arrogância e a incapacidade de ouvir de assimilar e esperar o seu tempo de amadurecer mas então em que tudo isso adentra a questão do tecno-socialismo a resposta é que nesse modelo de sociedade tudo é gerido por inteligência artificial e uma massa de jovens que não trabalham não estudam e não pensam é o tipo perfeito para consumir os discursos da ONU de Klaus Schwab e serem massa de manobra ajudando o estado tecnocrático a vigiar e punir os que pensam diferente da massa e não é nenhuma novidade que em todo regime totalitário o nazismo o fascismo o comunismo assim como houve esse balão de ensaio na pandemia de Sarkov desde 2019 são os filhos quem mais denunciam os pais ao governo os vizinhos quem mais firmam da janela uns aos outros para dedurar as autoridades governamentais quem esteja descumprindo as normas inautoritárias daquele governo são os jovens dinâmicos e assistidores de Barbie que falam no amor na inclusão social e na tolerância mas que no fim são capazes de pegar até em armas para executar quem discorda deles quem aí não se lembra do Black Lives Matter mas assim vai definir então autor que tecno-socialismo é uma reforma do capitalismo no século 21 é uma forma de impedir a continuação do ciclo de desigualdades sociais que o ocidente propalou até o momento em outras palavras é a velha nova ordem mundial coordenada por uma infraestrutura tecnológica radical mundial e ao contrário do que o título sugere o autor não adentra especificamente aspectos tecnológicos específicos de como seria nessa tal nova ordem mundial também não fala sobre algoritmos inteligência artificial ou cérebros humanos controlados por conexão wi-fi ele não é tão específico assim fica se mantendo apenas na questão mesmo filosófica sociológica só repetindo a mesma cantilena anticristã anticapitalista antipatriarcado anti tudo que existe assim não há necessidade de delongar mais aqui a análise basta então que fiquemos com o texto da escritura que diz o que é nascido de Deus vence o mundo em 1 João 5 4 e assim encerra a análise da obra tecno-socialismo como a desigualdade a inteligência artificial e a mudança climática anunciarão uma nova ordem mundial de Brat Pink